O avião foi feito pro ar O navio foi feito pro mar E eu fui feito pra você Não tem praia se não tiver sol Não tem peixe se não tenha sol Não tem eu sem você Isso é amor É vela acesa, rio e correnteza Primavera e flor Isso é amor É água e sede, é sono e rede O frio me cobertou É você, da razão de tudo Meu melhor assunto Só você me faz ter o sentido Eu tinha vivido É o gênero O navião foi feito pro ar O navio foi feito pro mar E eu fui feito pra você Não tem praia se não tiver sol Não tem peixe se não tenha sol Não tem eu sem você Isso é amor É vela acesa, rio e correnteza Primavera e flor Isso é amor É água e sede, é sono e rede E é você, da razão de tudo Meu melhor assunto Só você, faz ter o sentido Meus dias vividos E é você, da razão de tudo Meu melhor assunto Só você, faz ter o sentido Meus dias vividos O avião foi feito pro mar O navio foi feito pro mar E eu fui feito pra você E eu fui feito pro mar Obrigado.